...delas da minha esposa, vereadores Domínguez, Vicente Bolsonaro, Tiago Araújo, Paulo Henrique, Maicílias, Irmão Adorno, professora Francisca, Fernanda, portanto, os senhores vereadores, aqui eu quero, com muito carinho, agradecer essa homenagem do dia de hoje. ...por o leite dos senhores e senhoras, me tornam, portanto, cidadão e lagoa saudável. E vejo que as coisas, nada acontece na minha vida por acaso. Hoje, enquanto eu estou empréstimo, eu resolvi, na semana passada, começar a organizar as coisas do seu técnico do meu mandato, para a gente ter quatro anos de vida pública, e eu me lembrando, assim, todos os detalhes daquele que, das homenagens que eu me referi, nos registros que o Brasil contemporâneo fazia a respeito do meu trabalho, e eu comecei a tentar organizar o dito, 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 o dito. E quando eu comecei a arrumar, com me t greedy, com muitas caixas, tantas coisas, tantas rotâncias, tantos registros generosos, E, de repente, aqui eu recebia, quando eu era deputado federal, líder do MDB, 11 mandados consecutivos na Câmara, líder seis vezes de uma bancada de 82 deputados e, às seis vezes, a gente pôde a aprovação. Presidente da Câmara de Deputados, membro de três, quatro comissores da Casa, relator do projeto do Impressal, do projeto da Minha Casa, da Minha Vida, enfim, tantas tarefas que eu não estou dizendo isso aqui, porque eu não sei o que vai dar, para eu mostrar como é importante esse tipo que eu percebo hoje aqui. Porque aquele que eu comecei a organizar na semana passada e que eu concluí para poder fotografar no Paraná, na minha escola, eu recebi nesse tempo em que eu exerci o donato, em que eu tinha um certo poder, né? Pelo livro Muta, que é o caráter e que é o trabalho, mas, de repente, eu me disse a um dos Anjos, sem ter nada disso. Eu não sou aqui da placa, eu não sou um líder, eu não sou aqui representada, eu sou aqui um cidadão, eu estou aqui agora. Então, esta linhagem de hoje, sem querer comparar com a do passado, tem ali um grande significado, que é, a partir de hoje, ser mandado qualquer, eu me torno cidadão e na boa. Aplausos E, hoje em dia, querido, muito bem, seu Pai Prefeito, tantos outros companheiros, a comunicação dessas ruas, desses bergos, desses estímulos, dessas praças, outras lutas nós gravamos aqui. Não apenas durante as campanhas eleitorais, as forças do deputado, do deputado, do deputado, do prefeito, do vereador, mas não precisamos buscar soluções, que a vida pública é isto. A vida pública não é que vai preencher a vaidade do que é que seja. E, por um apoio de isso, vale os últimos anos. De tudo que eu vivi, de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei, como eu aprendi. Que é a vaidade, que é a omissão, que é esse sentimento de poder, é uma troca de pessoas de tempo, por aquele momento. Que é o que eu aprendi, de grandes coisas que você está vivendo, para que isso passe. Tudo é tão passageiro, que o que vale é que eu pude sentir. Hoje, aqui, na sua cara, eu perfeito, das pessoas simples, que vêm apenas pedir o quê? A mim. Chegando perto de mim, um bom teresse. Apenas um abraço. Apenas um sorriso. Apenas um olhar. Então, isto que eu estou fazendo hoje aqui, e agradeço a sua generosidade, mais ou menos, dos senhores e das senhoras, eu vou precisar fazer agora a partida do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul. As pessoas ficam pensando, rindo, você pode fazer isso, ser candidato a isso ou aquilo. Não é este o pensamento que, nesta hora, me toca. Eu quero a Deus, na minha saudade, conversar, ouvir histórias que eu não ouvir mais aqui hoje, lembranças que ficam no nosso coração, mas ainda como tem que relembrar na nossa consciência. E eu sei, quando o Pai passava em mim, com a consciência 69 de fevereiro, dia 7 vai chegar, eu tinha 21 anos. Nosso vice-prefeito, de boa saúde, eu tinha 21 anos. Hoje, você tem 21 anos, seja em paisagem, seja na farmacêutica, seja na farmacêutica, seja doutor, mas naquela época, 21 anos, seja em paisagem, mas naquela época, 21 anos, seja em paisagem, é onde o tio de dois anos. A tarde, quando eu dirigia, nosso vice-prefeito, quando eu dirigia em deputado general, nos primeiros meses, nosso prefeito, cadê uma coisa que eu ia pegar na Câmara? Então, um assessorista lá para mim, como que é você? Aí, eu tinha que buscar uma cadeirinha de entrar para acreditar na Câmara de Jardim de Alves. Quero ter um pedinho para receber nossos dentados agora, meus conselhos lá. Quero ter um pedinho para você! Aplausos! Então, quando eu entrava e saia da Câmara, toda hora do tio, eu me identificava. Era o senhor Pedro Dr. Canterino, ele era o Fato Federal, que era apenas 21 anos de idade. Era muito novo naquela época, para circular e fazer as pessoas tão importantes na vida pública do país. Mas eu fui. Quando meu pai foi engraçado foi, alguns amigos foram para o Rio de Janeiro, e disseram a Luís, a sua boca não foi para nada. Você foi para todos os interesses do problema, não foi para mim. Ela tem que continuar. E olhando para mim, como que eu disse, eu volto. Pois ele tentou que eu viesse a passar o que ele passou. Naquele tempo difícil, difícil, difícil da ditadura militar. Era difícil resistir. Era difícil não ter medo. Eu disse muito. Mas ele, ao olhar para mim, aconteceu assim, e me entregou uma bandeira verde, que era o símbolo das esperanças, pelas quais ele entrou todo o tempo em fazer a vida da história de nós, da sua gente, do seu povo. E aquela bandeira verde, que ele me entregou em 1970, quando me tornei o mais jovem deputado, o mais votado para o nosso momento, eu estou no país. Eu segurei quando pude, quando pude, da maneira que pude. e agora, depois de um tempo, sem isto, poder fazer, vamos imaginar aqui, a minha alegria. a minha alegria. Porque se eu puder ver, que foi dele, foi minha, volta de novo, nas minhas mãos, Henrique Eduardo Valdez, pelo Senhor. Eu quero ver aqui, a minha gratidão. Eu até encontrei lá, com a senhora, aqui fora, que eu estava fazendo uma coisa, com a proposta, e de óparar um cara, estando assim, e disse, essa é uma das mais bonitas, que a palavra que eu não subocava. Tem muitas. que eu não subocava. Mas, para que eu não quero fazer ficar mais bonita. Porque, quem aprende a ter esse sentimento, pode caminhar. Porque, a sua caminharna, é a pessoa, caída, se quer nada, vai acontecer. Porque, para você se levantar, você tem que cair. E, como de nós, aqui um dia, não caiu, por alguma razão, não levou a queda, por algum momento, e não se levantou. Pois, eu quero agradecer a vocês, a todos que aqui estão. Como se eu pudesse falar, a todo mundo do mundo. Aqui, vira boa saudadeira. Uma terra, tão, genuinamente, popular, verde, com respeito a todos aqueles, que assim mantêm, são bonitas da democracia. Os contrários, que tem que discutir. A boa política, a boa empurra, não é apenas um águia, porque tem que discutir. E, existe, eu vivo em sono, em casa, e até ali, muito mais, eu vivo de um dia a dia, no Congresso Nacional, no Ministério do Consumir, para um povoado ali mesmo, que você, tem que saber, duas coisas na vida. Para que vocês se não esperaram, um cristão, um homem de fé, e a sensibilidade de Deus. O perdão, e a fraternidade. Coloque esses dois sentimentos, um homem que pode ter, as pernas que tiver. É natural que eu tenho. Até a gente sabe, para concluir, meu querido Jaclyn, que é a vida. A vida, os professores, os professores, o mais alto que a cristão, grave isto que eu vou dizer aqui. A vida, ela não muda. Não adianta ficar recicletor da vida, a vida, porque ela não muda. O que muda na vida, é o seu caminhar. É o seu caminhar, a sua postura, a sua fé, sua força, sua acreditar, as suas pernas. Então, é com esse segmento, eu venho na nossa olhada, como se começando, a reencontrar, os próprios que eu deixo, e todas as gerações. que falam comigo, três frases. Duas, eu aprendi com meu pai, ele me ouvindo, além do seu desejo de vida. Primeiro, lutar, sem ódio e sem medo. Sem ódio e sem medo. E como foi difícil para mim, meu grito prevê, para o Senhor, naquele momento, resistir, sem ódio e sem medo. Mas eu aprendi. A outra, é que a esperança não morre. Ela não morre. Ela pode aparentemente, perder, em algum distante, suprir. mas se você não tiver os olhos abertos, a cabeça erguida, e olhar adiante, você vai ver, a esperança não morre. E para finalizar, pouquíssimas palavras, que eu gostaria que estas, se vocês pudessem, não chegassem em casa, e escrevessem. Para acumular, no momento de fraqueza, que todos nós temos, de erros, que todos nós não temos, de acertos, que não me levam também a uma primaforia, mas nos seus momentos, com você mesmo, com sua família, com seus amigos, essas duas frases. O amor, se faz com a verdade. A verdade, se faz com o amor. Na nossa aula aqui, é meu amor, e ele é meu Deus. Aplausos. 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 Aplausos.